Oi fofoqueiros, a Camilinha agora está botando o terror gente, inclusive em cima do té. Ela agora que escolhe quem vai na frente, quem vai atrás do carro. E olha só, ela, porque ela escolheu o Miguel pra ir pro quarto, ela queria trocar, só que não pôde. Colocou o Miguel no fundo do carro e o Pestige na frente. Gente, será que a Camilinha quer realmente terminar? E quando chegou em casa, foi o fusoê, pegou o celular da mão da Kathleen, quando ela estava mexendo. Porque quando foi na vez dela, o té tomou e ela agora está descontando também na Kathleen. E é aquela tipo de razão, né? E o té começou a bater boca, pois ele não aceita que a Camilinha agora é líder por uma semana. Que a liderança sempre está terminando no sábado às sete. Gente, vocês estão preparados pra essa semana? Pois a Camilinha começou com tudo. Gente, eu tô passada. Curiosos, confira o vídeo e assista até o final. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. E aí minha linda, gostei da formação do carro, já sabendo que até você se resolver com o Miguel, ele tem que ir no carro com você também. Mas ele pode ir lá atrás, né? Pode. Ah, então ele vai atrás. Vai eu, Peixis e Dani na frente e... Mais duas pessoas atrás. Dailane e Renata. Então vamos lá, a formação escolhida pela Liga. Tô num bar, vim comprar meu jive, vim comprar meu suco de laranja, levar meus pacotes de gelo, pegar meu Red Bull. Porque as meninas, as que estão com tudo, né? Eu vim no banheiro, já mijei. As que estão com tudo estão aqui. Cadê elas? Olha o quê? As brincadeiras aí, viu? As que estão com tudo estão aqui. Cadê as outras duas? Tá aí dentro do banheiro. Olha, as duas estão aqui. Tem uma aqui e a outra aqui. Camila, se ajeita. E... Eu sei porque eu vou ser linda. Chegamos aqui. É um lugar que eu gosto de vim comer, só que hoje tem muita gente de bico pro lado. Só um lá e louco, bico pra um lado e pro outro. É um povo, não sei se já... Sempre foi de beijo ou de ouro. É um lugar calmo. Não possível lugar calmo. A gente tem nosso jeito de se vestir. É uma blusa. Porque meu pessoal tá sem flecha, gente. Tá entendendo? Ó, eu tomo um oçainho, um crofuzinho. Um beijo de encolá. Aqui é um nível mais diferente, um povo mais tranquilo. Mas ela tá sem... Eu também tô com choque desse jeitinho. Todo mundo é sua slime. E uma observação que eu faço aqui pra vocês. Esse lugar de gente chique. Que deve ter já nascido rica. Diferente de mim, que fiquei rica depois de ser pobre. Coisas que a maioria das famílias ricas faz. Senta, cada um fica com seu celular. Ninguém conversa com ninguém. É já deles. E um bico lá e louco. Um bico lá e louco. Pra todo mundo que chega. E um... Eu, quando eu beber duas taças de jingue, e fizer bico lá e louco, para na hora. Porque eu já começo a falar muito alto. Só duas indiretas. Se começar a olhar pra mim com o cara, torta, de novo. Aí o babado começa a funcionar. Que aí eu não falo mais indireta. Eu falo direta. Mas eu tô bem de boa hoje. Só comprar minha bebida e vamos embora. E vou beber umas duas taças. Aquele tempo minha bebida vai ficar pronta, né? Que eu pedi duas... Dois litros de... Quatro litros. Foi duas garrafas de dois litros de suco de laranja. Três marmitas de fruta. Vite Red Bull e dois ginhos. É que esse porque... Os gassão preferem atender aqui, né? Os gassão são o jeito como a gente, minha gente. E... Ah, eles foram te desesperadas de laranja. É, eu amo eles. Não, não, não. Tá botigando. Traga a cerveja dela daquele modelo. Só daquele jeito. Não vai beber não? Ô, ô, não, amor. Calma. Eu tô esperando a senhora começar. Vai dar certo, filha. Calma. Outra coisa que gente rica faz. Pede só uma entrada. Escolhe uma coisa pra pedir. Quando a gente veio, eu fiz uma observação da última vez. A gente pediu pastel de carne, pastel de queijo, coxinha, bolinho de bacalhau, camarão do maior que tinha. Cada um, um caldinho. Aí euro pede. Uma carne com queijo e um negócio branco. Um frango acibulado. Salmão. Isca de peixe e salmão. Gente. Tua atura, né? Olhando pro lado, não. Não tá ficando chique isso não. Vou aprender. A mulher pegando um pastelzinho que é só o tempo de melar no bico com água pra comida chegar. Quando chega na hora do prato principal, todo mundo comendo, esborrachando, chega em carradão, cansada. Tô aprendendo a ser rica. Vou aprender. Aí ele bota uma tacinha de água, uma tacinha de verbo. E nós já enche o bucho na entrada. Já jantamos lá, né? Aqui eu vi só uma coisa das bebidas e o povo do Tá Com Tudo, o Peixe e Miguel e... Alô. Alô não, Alô não, Alô. Tá com nada. Só pra Gigi e Miguel. Gigi e Miguel, a Flamengo junto com a madrinha que não tem nada a ver com o Tá Com Tudo, Tá Com Nada. Um euro. Foi. E as outras duas meninas Tá Com Tudo, Tá Aqui, que estão esperando a menina chegar lá em casa, a cabeleireira. As meninas Tá Com Tudo, se não tiverem feito os cabelos lá, a Lidia vai fazer primeiro, depois as meninas Tá Com Tudo, vai fazer depois, né? Segunda. Terceira. Pois é. Acho que o cabelo é bem pouquinho, vocês pensam em coisas práticas pra fazer, pra nós curtir juntas. Não tem uma pica. Não sei. Eu acho que é um rabo de cavalo. Até agora, os cabelos e as coisas. Gente, hoje vai fechar com tudo. Hoje eu vou comemorar como se a Lidia fosse eu, meu amor, que eu gostaria de cachaça. E eu? Eu não tô gostaria de cachaça, não, tô gostaria de Red Bull e água. Vai ver o que é que eu vou fazer na estratégia hoje, viu? Eu ainda, obrigada com o Boff, aí é que eu vou fazer mesmo. Ô meu Deus do céu. Miguel, você aguarde, viu? Hoje você aguarde. Sua namorada vai dar trabalho, viu? Aguarde. Aí, ó. Chegou, vai. Eu quero me lascar com essa bebida todinha, meu Deus do céu. Solta, deixa eu mostrar aí o povo, vai ver que é a mais foto que tem. Pega aí. Deixa eu mostrar. Dá aí. Essa, gente, quem beber uma dessa já sabe. Eu vou provar essa daqui. Camila. Eu vou provar? Gente, essa aqui. Deixa eu provar, vai. Vai ficar bem, mano. Chega, Camila. Gente, essa é a bebida que Renata bebe. Não bebam ela, porque é babado. Olha, eu quero essa bebida mesmo. Só tomar cerveja. Ninguém me deixou tomar demais ela. Não. Ah, eu quero é rápida mesmo. Tá bom, né? É. Não, posso encomendar as tuas pra festa baixar? Um monte. Quantas, mais ou menos? Seis. Só seis? Muita, né? Ah, eu tomo todas as outras. Quantas são seis? Conta aí nos dedos, seis. Seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quantos? Seis. Chegamos em casa. Tem uma aqui já ajudou no uma. Eita, líder. Tá babado. Tá fechando, né, menina? A senhora trouxe o saldo, professora. A senhora trouxe o saldo. A senhora trouxe o saldo. O cabelo todo esfarofado, safado. Ah, vai, eu vou trocar. O cabelo todo mundo essa semana, se Deus quiser. Meu amor, comprei um mega, eu vou lhe mostrar. Tá de lado, menina, menina. Eu comprei um mega pro dela. Eu vou lhe mostrar agora. E tô vendo um delas. Eu acho que ia encurtar o delas, mas eu vou jogar maior. Vai ser raposão. Achei um maior, não é? A senhora quer aqui, olha. Tu acha que o Daninho aguenta um iluminado? Um mega, né, não? Aguenta. Tá vendo? E o da Ket, né? Só com o mega resto. E o da Ket, né? Aumenta ruivo. É aí que ela falou assim, rapaz, fica a Lore com um mega só. Um de 90 centímetros. E o meu? Um dela é de 90. Deixa eu mostrar tu. Já que cheguei em casa, falar uma coisa que vocês não sabiam. Hoje, a partir de depois das 7 horas, não vale mais nenhum ponto. Tudo que vocês vão fazer dentro de casa, quem vai dizer o que é pra fazer e o que é pra fazer. É que eu bebi uma dozinha só. Ela tô gaguejando. Uma só foi? É ela. Inclusive, amanhã. Amanhã ela disse que ia arrumar a casa. E quem arrumar a casa? Ei, ela tem quem é? Pode já falar pra ela ficar em choque. Toda casa, né? Todinha. Só uma pessoa, né? É, também. Quede. E se tiver ajudando, até. Não, não. Passou esses dias tu dizem fazer nada, aí agora vai fazer e sem valer conta. Né? É, porque amanhã... Que problema. Amanhã descanso. E ela tá chorando. E ela chorando. Olha, quem são? E eu falei, ei. Lágrimas de glitter passada. Quem não vai ver como é que são? Eu tô vendo como é que são. É a partir de amanhã, hoje, depois de sete da noite. Até amanhã de meia-noite. Porque no outro dia, na segunda-feira, começa a valer a partir de sete da manhã. Quem decide quem faz, gente de casa, é caminhar. Não, não. Não, agora não. Daqui a pouco você pega. Não, mas vou ter que pegar o celular. Quando era eu que não era líder, eu fiquei sem celular na hora que eu tenho que ficar. Ali me dê. E é isso. Quem mais tá com o celular, gente... Só ela que tinha pego. Ah, me tocou. Era só isso que eu queria fazer. A pessoa vai me entregar? Aqui. Eita. Cadê meu celular até? Procure, meu amor. Não, meu amor. Você que guardou. Tá lá dentro do quarto do líder. Só vi ali o negócio. Eu não vou buscar. Vai, você vai pegar. Você é meu seu líder. Eu sou a líder. Eu era o líder. Eu sou a líder. Tá dentro do quarto do meu portal do líder, então. Então você vai pegar. Não, ela vir um negocinho assim e ela pega. Eu não vou buscar. Eu não vou buscar. Você vai buscar. Porque você não vai pegar nem depois de dois horas da manhã. Vai buscar. Não, eu vou buscar. Você vai buscar. Porque você vai buscar. É regra até. O antigo líder tem que passar tudo pra nova liderança. Eu vou ler meu cabelo. Então pronto. Quando você tiver seu cabelo aí, você pode buscar. Mas eu não vou buscar. Eu não vou buscar. É só o celular dela, Té. Eu não vou buscar. Ele vai buscar. Eu não vou buscar. Ele vai buscar. Você vai fazer o que? Ele vai buscar. Eu não vou buscar nem aí. Ele vai buscar. Eu vou buscar aquela. Eu não vou entender ela. O que não dá pra fazer? Você não pode me colocar pra casa. Só tem um negocinho aí. Desce pra aquela que eu não quero nem ir também. Eu vou por você. Mas se você não quiser me deixar em casa, eu vou agradecer. E vai ver eu curtindo a minha liderança. Quer dizer que eu não vou ler pra você. Eu vou ler lá pra baixo. Eu sou obrigada a olhar pra cara dela, né? Então. Mas vai me ver de qualquer jeito. Porque vai estar meu nome lá em todo canto. Eu sou a milhinha. Só não. Entendeu? Eu não vou buscar. Aí eu pedi pra minha amiga abençoada. Comprar lancheirinha deles. Comprou uma caneta permanente. Comprou a toalha pra colocar o nome deles. E assim. Tu viu os tábicos deles de quase... Agora não. É hoje não. Eu quero o arroz. Eu quero o arroz. É a linda que entrega, viu? Deixa eu entregar agora. Agora não. Será a segunda. Perfeito. Bota aqui pra cima. Agora não. Perfeito. Tá bom. Eu vou morar aqui. Eles não gostam de mim. Ninguém é de um prédio. Então eu faço nem questão. Oi. Me ajuda no meu cabelo? Eu tô sem caminho lá. Você não vai me ajudar? Vou. Você vai. Eu quero mudar. Mas o povo quando vira líder é babado, viu? Eita, menina, que é no 1, 2 que ela faz um delineado, menina. Mostra esse outro lado aí, olha. Pô, se mulher não sabia fazer um negócio desse, gente. Todo mundo aqui na arrumação. Temo da festa de hoje é black. Não, não. A Julissa, falta o cabelo dela. A perna no cabelo da minha. Eu vou soltar a minha roupa. Tô aqui, ó. Chega já no 1, 2 e já pronto no feed. Chega já no 1, 2 e já pronto no feed.